Em relação ao apagão que ocorreu e que de repente estamos a falar de 3 mil milhões de pessoas que ficaram assim de repente muito impressionadas com alguma coisa que aconteceu, eu também de alguma forma tenho que vir um bocadinho cá atrás e estou um bocadinho, e falávamos em off, estou um bocadinho como tu que é, what, isto não dá muito bem, tipo, a seguir tenho 30 mil coisas para fazer e acho que todos nós temos 30 mil coisas para fazer, mas de facto criou-se aqui de repente a atualidade, a atualidade foi aquilo que acabou por acontecer e isso pressupõe obviamente que o mundo está em cima de uma empresa, isto parece assim um bocadinho muito estranho, mas não é e de facto há muitas pessoas dos mais variados quadrantes e não pensando só na parte profissional, dos mais variados quadrantes, eu só para dar um bocado o exemplo do quão impactante isto é, eu tive uma vizinha, que nem sequer é uma vizinha próxima, mas que sei que é da aldeia onde eu vivo, que eu ia passar na rua e que ela me pediu ajuda, e estamos a falar de uma senhora que facilmente está ali próximo dos seus 80, a pedir-me ajuda porque estava muito impressionada e muito chateada porque tinha, o seu whatsapp tinha desaparecido e os seus amigos não estava a conseguir comunicar com eles e não percebia muito bem o que é que se estava a passar, isto pós-apagão. E portanto, isto dá-nos logo aqui uma visão muito impressionante do alcance que estas três plataformas têm, nós às vezes ficamos muito retidos na componente profissional e no peso que ela tem ao nível comercial e falou-se logo muito disso porque no limite também aquilo que nós olhamos todos os dias, é quem nos está próximo, particularmente no que me diz respeito ao nível do marketing, mas eu até digo que a nível social é altamente impactante, e acho que já há muita gente que é ali o canto deles, seja no Facebook em particular, seja a outro nível e outro tipo de propostas no caso do Instagram, ou até mesmo numa relação direta como é o caso do whatsapp. E de facto isto é assustador, por um lado, acho que até não só é assustador como é... acho que não é normal, acho que deveríamos parar um pouco e pensar um bocadinho também nisto, e fazer um exercício interior, e perceber se realmente é por aqui que queremos ir ou não. Ainda assim, não acho que de repente, como tenho ouvido em alguns podcasts, particularmente de avaliação política, que de repente o mal da fita é mesmo o Mark Zuckerberg, acho que ele tem apenas um negócio, e naturalmente nós somos livres também, depois isto aqui entra a orientação política, mas acho que somos livres de decidir se queremos estar ali ou não queremos estar ali. Obviamente há impacto psicológico, obviamente as coisas são feitas para de alguma forma se calhar viciarem as pessoas e tudo mais, mas isso faz parte de tudo um conjunto de outras coisas que se calhar às vezes não falámos nelas. E eu concluo particularmente com um paralismo que fizeram muito interessante, quando houve o clash da indústria tabaqueira, por exemplo, quando a indústria tabaqueira teve que assumir profundamente que colocava lá um conjunto de toxinas que depois levavam as pessoas a perceber porque é que eu não consigo deixar de fumar. E isto é uma coisa muito interessante porque de facto fez com que se desconstruísse essa indústria e que se percebesse, bem, mas calma lá, porque é que nós fumamos tanto e tudo mais e que fez com que ela de facto se normalizasse. E eu acho que se calhar o que tem que acontecer com esta indústria particularmente é nós começarmos a perceber que ela pode ser normal, pode ser de uma utilização normalizada. Nós os dois estávamos a falar e a dizer, ah, já, aconteceu, fiz, não posso mandar agora a mensagem, manda seguir. E se amanhã possivelmente, e eu particularmente trabalho marcas que têm o seu universo, o seu canal preferencial, é profundamente o Instagram. Se amanhã não há Instagram, claro que temos que ser profissionais e capazes o suficiente para conseguir encontrar outras alternativas para nos expor, que, by the way, aconteceu anteriormente, não é? Se calhar não vai ter o impacto que tivemos, mas que naturalmente teremos que ser inventivos o suficiente para chegar lá.